coesão e coerência. Aí, professora, você pegou num ponto você pegou num ponto que eu sou sensível com esse ponto aí da coesão e coerência. Por que, professora? Porque eu escrevia às vezes minha redação na escola e a professora falava, escrevia lá a observação que não tinha coesão e coerência. Mas eu entendia todo o texto. Mas ela falava que o texto não tinha coesão e coerência. Errou, né? Errou, né? Por que? A coesão e a coerência, gente, é quando nós não conectamos bem as palavras ou os parágrafos. E isso acaba gerando um estranhamento, um efeito de sentido errado naquele contexto. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu coloco aqui na tela pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês lerem, mas eu vou ler aí e eu vou destacar aqui pra vocês, tá bom? Olha só. Segundo o balanço apresentado pela CET, houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Sendo assim, vamos olhar aqui essa conjunção, hein? Sendo assim, o trânsito nas grandes capitais merece a atenção de todos os envolvidos, pois apesar da aparente dificuldade, ele pode ser solucionado com exigências mais rigorosas na concessão de contratos. Aí, vamos olhar aqui, ó. Se eu falo assim, ó. Houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Porque o trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os envolvidos, pois apesar da aparente dificuldade, quando eu coloco por quê? Manteve aqui, gente? Manteve a coesão desse trecho? Manteve. E se eu colocar assim, ó. Houve um aumento no número de carros. Eu tô na frente? Não, né? Houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Uma vez que o trânsito nas grandes capitais merece a atenção de todos os envolvidos, pois apesar da aparente dificuldade, quando eu coloco uma vez que, já gera. Vocês veem como é muito discreto, discreta a falta da coesão? Vocês estão entendendo? Ela é muito discreta. E se eu colocar aqui, ó. Olha como que fica desse jeito. Houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Por isso o trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os envolvidos. Houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Mas o trânsito nas grandes capitais... Ou seja, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado com as preposições que nós colocamos, com as conjunções que nós colocamos, com os pronomes que nós colocamos. Principalmente, foca o seu estudo nas conjunções. Porque a conjunção é aquilo que a gente usa para conectar ideias, frases e orações, e a gente também usa para conectar parágrafos, muitas vezes. Não é obrigatório, mas a gente usa para conectar parágrafos também. Então, se você erra na conjunção, você erra na conjunção, você acaba com o sentido ou você altera completamente o sentido daquilo que você queria dizer. Vocês estão entendendo? Eu viro para vocês e falo assim, irei à festa, irei à festa, e meu pai estará lá. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Irei à festa, e meu pai estará lá. Beleza? Irei à festa, e meu pai estará lá. Não é um problema, meu pai estará lá. Irei à festa, mas, meu pai estará lá. Observem, eu só mudei a conjunção de aditiva para adversativa. E eu mudei completamente o sentido do que eu queria dizer, por meio de uma conjunção. Quando eu falo que eu irei à festa, isso é positivo, mas, meu pai estará lá, isso é negativo. São ideias de oposição. Por isso que é uma conjunção adversativa. Irei à festa, porque meu pai estará lá. Agora eu estou dando motivo, a causa de eu ir à festa. Observa, gente, como uma conjunção muda completamente o sentido daquilo que eu queria dizer. Uma única palavrinha, conectando as frases e orações. Ela muda completamente o sentido do que eu queria dizer. Irei à festa, e meu pai estará lá, é um sentido. Irei à festa, mas meu pai estará lá, é outro sentido. Irei à festa, porque meu pai estará lá, é outro sentido. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então é extremamente importante o estudo das conjunções. porque elas mudam completamente o sentido e afetam diretamente a coesão e coerência do seu texto. Tudo bem? Coesão é a forma que você conecta as palavras no parágrafo. Coerência é como você conecta as ideias do texto. Então a coerência, ela é mais abrangente. Se você no parágrafo 1 fala sobre os problemas na saúde pública, no parágrafo 2 continua falando sobre os problemas na saúde pública, no parágrafo 3 você começa a falar sobre a falta de água no deserto e no parágrafo 4 você volta a falar sobre os problemas na saúde pública, faltou coerência. Porque você está falando sobre os problemas na saúde pública, de repente você fala sobre um outro assunto que não tem nada a ver. Ele não conecta com o todo do texto. Por isso que faltou coerência. Se você conecta mal as palavras dentro do seu parágrafo, aí é porque houve falha na coesão. Tudo bem? É isso que você tem que ficar atento. Não deixe de me seguir aqui. Hoje, eu vou começar, entre hoje e amanhã eu vou começar a responder. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para tirar as dúvidas de vocês sobre redação. Sobre redação. Então vá lá no meu Instagram, vá lá no meu Instagram, já me siga, que é o mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo que eu te peço. Já me siga no Instagram e já deixe a sua pergunta na caixinha que eu vou começar a responder. Hoje e amanhã eu vou começar a responder essa caixinha de perguntas sobre redação, tá bom? Beleza, gente? Palmas para esse show. Muito obrigada. Eu agradeço de coração. Não deixe de se inscrever também no canal do Rod. Tem que pagar o coberto artístico, tá, gente? É. Estou aceitando ainda o PIN. O pagamento, não, o pagamento é se inscrever nesse canal e se inscrever no canal do Rod, hein? Rod Exatas. Canal de matemática para vocês, hein? Um super beijo. Fiquem com Deus. até terça-feira que vem. Não deixe de deixar sua pergunta lá no meu Instagram, hein? Beijo, tchau. Aua! Só louco, só louco. Não tem como.